Olá, hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro. Eu sou Luísa Baruffi e vou apresentar o que os astros revelam hoje para seu signo. Confira comigo as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, troque confidências com o par e planeje mudanças. A semana trará conquista profissional e financeira. Aproveite para firmar associações, alianças e ganhar visibilidade na carreira. A fase cobrará responsabilidade social. Pense coletivamente e faça a diferença no mundo. Este será um bom período para rever valores e escolhas. Encerre um longo ciclo com consciência dos erros e acertos. Touro. Aproveite esta semana para ampliar amizades em outro ambiente, marcar presença nas redes e cuidar da reputação. Viagem com amigos será tudo de bom. Descubra lugares exóticos e inspiradores. O período favorecerá formalizações e assuntos jurídicos. Faça valer os seus direitos. Você poderá se engajar numa causa social e contribuir com ações práticas. Entre num novo grupo. Gêmeos. Visão de futuro e passo maior na carreira marcarão esta fase. Ideias brilhantes surgirão numa viagem ou em momento de descontração. Aproveite esta semana para decidir mudanças, iniciar um novo projeto e criar estratégias de trabalho. Cuidados com a saúde continuarão como prioridade. Assuma novos hábitos e invista num estilo de vida mais equilibrado. Amor com novos planos. Câncer. Planos de viagem e conexões internacionais ou com pessoas de outra localidade animarão o clima. Alargue os horizontes e conquiste novos espaços. A semana favorecerá novas relações e planos de desenvolvimento. Mudança de ambiente trará chances para o amor. Algo do destino envolverá um encontro especial. Repense o futuro, reinvente a vida e enriqueça a bagagem cultural. Leão. Assuntos familiares serão vistos por uma nova perspectiva. Aproveite esta semana para decidir mudanças e planejar o futuro. Inovações na carreira trarão maior proximidade com a missão, visibilidade e poder. Resolva pendências do passado e ganhe liberdade. Este será um bom período para elevar padrões, iniciar atividades e tornar a rotina mais agradável. Novos rumos pela frente. Virgem. A semana favorecerá o amor e projetos pessoais. Foque nos relacionamentos e embarque em novas experiências. Paixão, prazer e entusiasmo com novos planos a dois darão mais sabor à vida. Concretize sonhos. Se estiver só, você poderá se apaixonar pra valer, numa viagem ou num encontro casual. Discuta um contrato de trabalho e esclareça dúvidas. Casamento em alta. Libra. Ligue o radar nas oportunidades e aproveite esta semana para investir no seu futuro. Aumento de salário vai viabilizar planos de desenvolvimento. Fique de olho numa promoção ou numa nova proposta de trabalho. Você terá sucesso em qualquer das opções. Retome o treino e fortaleça a saúde. Disciplinar a rotina contribuirá com seus resultados. Planeje mudanças com a família. Escorpião. Novidades do par ou dos filhos inspirarão decisões de vida. Aproveite esta semana para criar planos e tornar a vida mais gostosa. Acordos com irmãos ou alguém próximo vai viabilizar um projeto pessoal. Resolva assuntos do coração. Entusiasmo e prazer estarão de volta neste período. Será mais fácil expressar desejos e sentimentos com naturalidade. Paixão e criatividade em alta. Sagitário. Esta semana será decisiva no trabalho. Firme um contrato financeiro e equilibre o orçamento. Espere também por oportunidade de ganhar dinheiro extra. A fase trará estabilidade material e afetiva. Assuntos de família cobrarão atenção. Converse com irmãos, apoie os filhos e promova a união. Um sonho antigo poderá se realizar. Você receberá boas notícias de alguém do passado. Capricórnio. Conversas com uma amizade ou grupo motivarão novos projetos. A semana será movimentada na vida social e nos negócios. Decisões de investimentos e busca de maior estabilidade financeira cobrarão um olhar atento aos detalhes de contrato e análise de opções. Amigos darão dicas preciosas. Estude possibilidades e fique de olho numa oportunidade de trabalho. Amor em alta. Aquário. Comemore o sucesso dos empreendimentos e espere por novas oportunidades. A semana trará projeção profissional e mais popularidade. O desafio será monetizar os projetos e ampliar resultados financeiros. Elogios não bastarão nesta fase. Busque o crescimento financeiro e a construção do patrimônio. Transações imobiliárias continuarão aquecidas. Renove a casa e padrões de conforto. Beijos. A semana será repleta de novidades. Uma viagem trará mais magia e encantamento no amor. Mude de ambiente. Amplie relações e aumente a sintonia com a força espiritual. Escolhas sábias atrairão oportunidades de expansão do trabalho e enriquecimento da bagagem cultural. Aproveite essa fase para começar um novo ciclo de vida. Brilhar e ingressar num grupo estimulante. Sucesso pela frente. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia. Metrópolis. 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 O que é isso?